Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente do Colégio Moreiro Braga, na região do Centro de Presidente Dutra e veio acompanhar uma ação solidária que acontece há cerca de quatro anos aqui na escola. A ação solidária faz a distribuição de cestas básicas para os alunos da escola e esse ano eles homenagearam um ex-colaborador aqui do colégio. Como todos sabem, o jovem Iata, que foi assassinado aqui em Presidente Dutra e eles estão fazendo essa homenagem para o Iata para manter a memória do rapaz viva. Familiares e colaboradores e também a diretora da escola esteve aqui realizando esse sorteio e conversou com a nossa equipe. Nós lembramos dele todo o tempo. Quando acontece qualquer problema aqui em computador, se o Iata estivesse aqui não estaria acontecendo. Porque eles sempre davam jeito e tudo. É uma sensação de perda muito grande em saber que ele não está mais presente para nos ajudar. Mas todo ano a gente faz esse sorteio, a mãe dele faz esse sorteio e a gente agradece muito porque é uma forma de agradecer a presença dele na escola e que os alunos, ainda hoje, alunos daquela época, ainda ficam perguntando Cadê o Iata? Por que ele morreu? Quem fez isso com ele? Então é uma coisa que a gente tenta explicar, tenta expandir para os colegas novatos que chegam e perguntam quem é esse Iata? Quem foi ele? Por que mataram? Então é uma sensação de perda muito grande. Uma forma de manter a memória viva. Viva, exatamente. Uma forma de manter a memória viva. Como é que foi feito esse sorteio? Esse sorteio, qual processo vocês fazem? Entre os alunos da própria escola? São quantas cestas? É uma cesta para cada sala. Logo no primeiro ano do sorteio, o Iata fez uma compra, uma compra grande, de várias camisas. Então, além das cestas básicas para cada sala, a mãe dele doou as camisas novas, de marcas, que ele usava muito bem, ele gostou muito de se vestir muito bem. Então, ele foi doado várias camisas na época, no primeiro ano. Então, é uma coisa que a mãe dele não mediu esforços.